Vasco Madureira, mesmo horário, amanhã, seis da tarde, sempre horário de Brasília para Botafogo e Bangu. Não perca! Uma informação importante com relação às etapas de Copa do Mundo é que são oito etapas por ano. Então, é uma briga entre os países para ver quem é que consegue sediar uma dessas etapas. Então, por exemplo, a Eslovênia está sediando essa etapa porque eles sempre fazem aquele memorial Salamonove, que já é uma tradição na Romênia. Então, eles conseguiram levar uma etapa. E o Brasil, agora, conseguiu também colocar uma etapa de Copa do Mundo nessa grade. E acho que isso vai continuar aí por muito tempo. Então, muito bacana que o Brasil conquistou esse espaço. No ano passado, em Ibirapuera, em São Paulo. Esse ano, de novo, ano passado, quase uma década depois, voltando ao país a sediar uma competição que foi um sucesso de público, né? Sempre um sucesso. A Federação Internacional gosta muito das etapas no Brasil. Costuma ter um público muito grande. Provavelmente, esse ano vai ser outro show. Enquanto isso, a Simétricas começando com a islandesa Belani. Bom, se os árbitros estiverem rigorosos, como sempre nas provas de paralelas, a nota dela de execução deve sair baixa porque ela tem vários errinhos. Ela não crava os giros na vertical, como é uma exigência.